O quartelense ausente, mais uma vez agradecemos ao nosso prefeito Ilha, nossa vice-prefeita doutora Sabrina Agradecer também a todas as pessoas que se empenharam para que esse evento pudesse acontecer Com vocês! Tudo ok por aí? Décimo oitavo Quem que é que o de banda beija apimentado não gritou! Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Galho, tenho o prazer de trazer com vocês e pra vocês Banda beija apimentador! Moura Promoções Apresentação Forró! Beijo apimentado! Forró! Beijo apimentado! Beijo apimentado! Beijo apimentado! Beijo apimentado! Beijo apimentado ao ligo! Alô, galera linda! Alô, meu povo! A tordinha vem, a velhinha vem também Todo mundo tá gostando Joga a mão, joga a mão! Vem por cima e balançar Vem descer e rebolar Desapimentado, deixa o corpo agitar Alô, quartel do sacramento! Você é desapimentado ao vivo pra vocês! Vamo lá! Vem, vem! Quem gosta dança, quem não dança se balança Chega o fluxo doidinho pra beijar Já vejo toca no chão do paredão Vem cá, DJ! Vem! Bota a versão, vá! A novinha vem, a velhinha vem também Todo mundo tá gostando Vem descer também Vem descer e balançar Vem descer e rebolar Desapimentado, deixa o corpo agitar A novinha vem, a velhinha vem também Todo mundo tá gostando Vem descer também Vem descer e rebolar Vem descer e rebolar Quem gosta dança, quem não dança se balança Segue o fluxo doidinho pra beijar Já vejo toca no chão do paredão Vem cá, DJ! Vem! Vem! Bota a versão, vá! A novinha vem, a velhinha vem também Todo mundo tá gostando Vem descer também Vem! Vem descer e rebolar Vem descer e rebolar Beijo apimentado, deixa o corpo agitar A novinha vem, a velhinha vem também Todo mundo tá gostando Então vem, meu bem Vem descer e rebolar Nem descer e rebolar Beijo apimentado, deixa o corpo agitar Só quem tá solteiro, joga a mãozinha lá em cima Só quem tá solteiro Tô casado, namorando, solteiro Casado, namorando, solteiro Te perguntar por mim, não me viu Eu treino, só te viu Tô casado, namorando, solteiro Casado, namorando, solteiro O negócio é o seguinte, eu quero ouvir Tira o pé do chão, olha aí Tira o pé do chão, olha aí Tira o pé do chão, olha aí Tira o pé do sacramento Tira o formó Beijo apimentado ao vivo Assim, assim Tira o pé do chão, olha aí Tira o pé do chão, olha aí Tira o pé do chão dostate e amante Briga pra não me incomodar Foi casado Namorado Eu não sou dele Foi casado, namorado, sou dele Caçado, namorado, sou dele Te estudar porque não me viu Deu três instantes de mil Foi casado, namorado, sou dele Caçado, namorado, sou dele Te estudar porque não me viu Deu três instantes de mil E tu me importa Eu colo a paliça no bolso e desligo o meu celular Falo que tô na caça da mãe e ela pode confirmar Eu colo a paliça no bolso e desligo o meu celular Não liga o quebranão e quando ela jogou Tô casado, namorado, eu tô solteiro papai Tô casado agora eu sou meu, casado agora eu sou meu Te perguntar pra mim não me viu, eu fiz só civil Tô casado agora eu sou meu, casado agora eu sou meu Te perguntar pra mim não me viu, eu fiz só civil E toca a mão na cidade, bora, 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 bora Eita, pessoal! Só quem gostou dá um gritinho, aê! Olha gente, obrigado de coração pela presença de cada um de vocês Muito obrigado por comparecerem em peso aqui hoje Nessa festa linda Só tenho que agradecer vocês de todo meu coração, tá bom? Agradecer nosso grande prefeito, William Nossa vice-prefeita, doutora Sabrina Secretário de Cultura, Zezão Primeira-Dama Dez, também muito obrigado, tá bom? Se não fosse por essas pessoas maravilhosas Essa festa linda não estaria acontecendo, tá bom? Show de bola, obrigado gente Vambora, de sucesso! Oh menino!